E aí meus vitorandos, beleza? Que quem fala com vocês é o Yerick, estou aí trazendo mais um react pra vocês. E dessa vez vai ser com a paródia do nosso incrível canal Ficemakers. Dessa vez vai ser uma paródia do anime One Punch Man, que vai ser o combate contra Dengue. Espero que todo mundo goste, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe aquele like fortalecido. Bora pra esse vídeo. Tem uma coisa muito importante pra te falar, muito importante mesmo, importantíssimo. Eita, agora parece que é sério mesmo, caramba, o que é tão importante assim? Então, é sobre... Não, pera aí! Ah, acho que já sei o que é. Sabe? Sei. Sabe mesmo? Sei sim. Duvido. Ah é? Beleza, é uma propaganda de algum jogo. Errou. É mestre, dessa vez você perdeu. Ih, doido. Sério? Ah, que legal então. Então beleza, pode falar o que é. É um anúncio de um jogo. Ah, doido. Ativando o modo propaganda. Paint Fantasy é um jogo MMORPG 3D, com um cenário deslumbrante, onde você joga com personagens muito bonitinhos e enfrentar diversos oponentes dessa aventura RPG. E ele não para. Sim, mestre. Ele não para. Ele continua andando, tipo aqui onde você tem uma montaria super fofa. Incrível, não é? Ah, é mesmo. Nesse RPG você tem diversos personagens para jogar. O par, inimigos diversificados, mapas diversificados, up, evolua, derrote chefões, derrote demônios com aliados. Seja um dos players mais fortes dos servidores. Doido, hein, doido. Numa estética anime, tem asinhas bonitinhas, ataques maneiros e conquistas diversas. Use o código DYWDECP0CMSC para um presente grátis. Mais informações na página do game no Facebook. Baixe agora mesmo. Paint Fantasy 3D. Já sei. Link na descrição. Ué, como assim? Como assim o quê? Isso aí que o senhor falou. Não era o que você ia falar? Link na descrição? Ah, então o que é que você ia falar? Eu só ia falar que... Link na descrição. Mas foi o quê? Link na descrição. Mas já entendi. Link na descrição. Tá. Tá. E agora? Link na descrição. E agora vamos falar com um especialista em dengue, seu José Armando. Pode falar, seu José. Veja bem, essa doença se chama dengue, pois vem de um mosquito chamado mosquito da dengue. Fascinante. É, o mundo ficou tão ligado no vírus novo que esqueceram dos clássicos. O que seria do Brasil sem a dengue, pô? Interrompemos a programação para falar que as vacas tão morrendo. Ou seja, a vaca foi pro brejo. Olha as imagens aí. Ai, desculpe. Esse ano tá uma desgraça. Eu só queria cuidar do meu cacto em paz. Poxa, por que os seres humanos não são como cactos? De boas, não puxam treta, não enchem o saco, não tem preconceitos, não matam, não fazem tiktok. É pedir demais uma humanidade como cactos? Fala aí, meu chegado. Já ouviu falar da nova mágica? A tal da dengue é morrágica. Uma mosca que fala. Como se o zumbido não fosse o suficiente. Fala aí, meu chegado. Já tá sabendo da notícia trágica? A tal da dengue é morrágica. É doido, é? Se isso for mosquito da dengue, não posso deixar ir. Eu que não quero ir pro SUS morrendo e ser diagnosticado com virose. Ai, ai, calma aí, pô. Vem cá, sua cachorra. Você vai morrer. Eu sou um mosquito inormal. Mas esse mosquito ganhou da luta contra o Saitama. Esse mosquito é foda, vó. Se falar que ninguém nunca derrotou o Saitama, o mosquito ganhou. Atenção. Muito obrigado pela atenção. Trolei. É, corvo. Quem mandou fazer? Pra mim. Medir o estouro mesmo. E... O que esses insetos estão me encarando? Estão pedindo, hein? Vou meter o estouro. Essa galera abandonou as casas com medo de mosquitinho. Até parece que alguém vai morrer por causa de um mosquitinho, né? Se meu presidente falou, tá falado. Eita, porra! Calma aí que eu tenho alergia. Alergia não! Fala aí, rapaziada. Sou vegana duas semanas e tão ótimo. Morri. Oh, olha a rabo da mãe. Ah, vai. Vai dizer que não aceitaria pegar uma dengue de mim. Só uma picadinha, vai. Tá me provocando, ué? Vou te meter o estouro. Ai, que isso? Tá maluco, menino? Nem te vi aí. Tá me provocando de novo, ué? Mas eu falei que nem te vi aí. Tá dizendo que minha presença é insignificante? Tá pedindo, hein? Na verdade, pra mim você é assim. Porque você já era! Impossível minha presença ser insignificante. Porque eu sou bonito. Quê? Sou bonito. Logo, todo o seu argumento e ameaça é inválido. E o que isso tem a ver, ô... Bakugou Robocop? Tem tudo a ver. Pois assim como o dia tá bonito... Ai, Deus. Bakugou de Boku no Hero, velho. Ai. Eu sou bonito. E? Eu sou bonito. Tá me provocando? Vou te meter o estouro. Estouro. Ah, bebê. Chega. Eu vou logo tirar teu sangue. Só uma picadinha. Vai! Estouro quentinho. Escute bem, vadia dengosa. Fique parada aí. E aprecie esse belo frame comigo em destaque. Ah, 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 ah. Vai jogar um foguinho em mim, ah. Beleza, então. Vai levar um picadão. Opa! Ativar batidão eletrônico agressivo para descer o estouro e vadia dengosa. Escaladinha style. É incrível. Em tudo que eu faço, eu estou bonito. Tomou. Ai, que bobinho. Agora meus olhos brilharam. Estouro dissipador. O importante da luta é eu sair bem bonito. Não importa o que aconteça. Ai, que bobinho. Estourinho de leve. Ai, quebrou, velho. Quebrou meu braço. Ai, que foi? Foi só uma picadinha, vai. Ai, que é? Cadê minhas pernas? Agora você já era. Você não irá mais andar sem suas pernas. A luta acabou. Mano, é isso que eu não entendi, velho. Tipo... O cara arranca as pernas de um bicho que tá voando, meu Deus do céu. Ah, mas eu nem andava mesmo. Só fico voando. É, você tem um argumento. Agora você me quebrou. Eu vou sugar todo mundo. Sugada zada. Enquanto inseto, eu sabia que devia ter trazido minha raquete de choquinho. Aquele negócio ia estralar bastante aqui. Vai morrer sim, minha peste. É uma questão de honra. Eu encolhi um... Ei, você, homem careca. Tá atrapalhando meus frames lindos. É melhor você sair. Ih, olha o cara. Tá me chamando de feio. Não. Você não é feio. Você é normal. Porém, quando uma pessoa normal está perto de uma pessoa extremamente linda, a normal fica extremamente feia. E isso é chamado de contraste. Ih, olha o cara. Só uma picadinha, vai. Ih, rapaz. Tá tentando esconder minha beleza, né? Este aqui eu chamo de... Estouro nuclear. Eu analisei o perímetro e vi que o lugar estava vazio por 500 metros. Então, pude disparar. Bem, tinha uma senhora que ainda estava em casa tomando banho pra sair. Acontece. Sempre fui contra demorar no chuveiro. Economiza em água. Porra. Espere um pouco. O careca. Tá doida. Foi louco isso aí, hein, doido. Pô, tá quente aqui ou sou eu? Ih, foi só uma brincadeira, doido. Porque você jogou fogo e tal e eu estou pelado. Cara, não entendo essa piada, velho. Tá doida. Ai, que bobinhos. Eu não preciso mais dos meus redes egípciosas. Olha como eu estou vermelhuda, rabuda, denguda, poderosuda. Que prostituta. Essa foi boa, careca. Olha como eu estou forte. Uau, você destruiu um prédio. Que poderzão. Cuidado com ela, gente. Só uma picadinha, vai. O quê? Meu abdômen trincado. Batei a puta. Nossa, até apanhando eu fico bonito. Ai. Ai, ele está todo picadinho. Levou muita picada, foi? Opa. Calma lá. Agora vejo. Eu fui muito arrogante e prepotente. Este parece ser meu fim. Pelo menos eu estou morrendo de maneira linda. E tenho uma testemunha vendo isso. Isso que importa. Tudo bem você se foder. Portanto que seja lindamente. Esse é meu lema. Então vou ativar o estouro máximo. E vai tudo pro caralho. Vou meter o estouro. O quê? Tapão na cara. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. Achei que ele ia me aparar. Eu não estou nem um pouco bonito assim. Espera, senhor careca. Oi, cara de boi. Como você fez isso? Isso o quê? Derrotar a vadia dengosa. Ah, eu dei um tapa nela. Sim, mas como? Bem, você estende a mão com a palma aberta e... Sim, mas como você tem essa força? Ahn... Me ensine. Eu quero ser seu discípulo. Deixa eu morar na sua casa. E dormir no seu quarto. E se possível, na sua cama. É doida? Mas sem viadagem, ok? Agora que você é meu mestre... Mestre, eu preciso falar algo muito importante. Ei, 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 ei. Vai ser propaganda de novo. Pela terceira vez. A mesma cena. Não, mestre. Poxa, é assim que você me vê? Ah, sei lá. Vai que... Mas o senhor já ouviu falar no aplicativo? Ah, não. É brincadeira. Ou como já diziam os sábios, é meme. Meme, meme é minha pica. Mestre, eu preciso lhe contar algo sobre... Mano, parece eu e meus colegas começando bem. ... sobre mim. Além de sujar o banheiro todo de graxa? Sim. Além de passar quatro horas arrumando o cabelo pra sair e salvar o dia? Sim. Além de eu ter achado rentai de mecas na sua gaveta? Sim, mestre. Já tá bom. Não quero ter que meter o estouro aqui. Tá doido, é? Mestre, eu tenho repulso a certas coisas, como torneiras, besouros, cartas, visões inferiores de prédios, regadores de elefantinhos verdes e canecas com chá. Quando eu vejo essas coisas, eu fico com vontade de meter o estouro. Ô porra, mas aqui em casa tem tudo isso. Então, mestre. Cuidado comigo. Meu estourômetro tá no limite. Epa, 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 epa. Cuidado, cuidado, cuidado. Gênus, tá doido, é? Cuidado, 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 cuidado. Eu tô ficando nervoso já. Cuidado, estouro, cuidado. Pá, meu menino, vai destruir a minha casa. Bom dia pra todas as moças. Primeiramente, vai passando o zap aí. Som gostosas um teclando comigo. Enquanto as barangas estão off. Epa, só tem macho aqui. Eu, hein? Errei o quarto. Mas, gente, olha só. Fatality. Boa, mestre. Tô indo ali embaixo meter o estouro dos outros. Ah, o senhor já fez isso. Caramba. Filhos da mãe, destruíram um piso tátil. Como os cegos vão andar? Que egoísmo, viu? Lá vem o robô macaco correndo atrás de você. Mestre, cuidado, ele é o robô macaco. O robô macaco que não tem alma e nem coração. Robô macaco? Sim, o robô macaco. Que não tem alma e nem coração. Meu pau na sua mão. Desculpa, eu tinha que falar. Ei, por que eu tô enterrado aqui? Pois bem, Genus. Você derrotou a mim. Mas saiba que fui apenas um de seus vários inimigos que virão. Como por exemplo, Leonardo. O leão mais brabo de todos os continentes. É esse aqui? Não sei. Não consigo ver. Tá censurado. Foda. 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 Enfim, últimas palavras antes do Genus fazer o quê? Meter o estouro. Isso aí. Lá vem o robô macaco correndo atrás de você. O carro. Vou meter o estouro. Só uma pegadinha. Vai. Atenção. Muito obrigado pela atenção. Até parece que alguém vai morrer por causa de um mosquitinho, né? A mão da Tengue é borrágica. A vaca foi pro brejo. Olha as imagens aí. Pois vem de um mosquito chamado mosquito da Tengue. Fascinante. Lá vem o robô macaco correndo atrás de você. Sou gostoso azul teclando comer. Enquanto as barangas estão ótimas. Maldição. Mesmo em um momento muito propício, não conseguimos a imagem do Saitama pelado. Mas não tem problema. Não mostramos quase nada do que somos capazes. Nos veremos em breve, Saitama e Genus. Conseguirei os nudes de vocês e irei usá-los como minha vantagem. Vocês irão testemunhar o poder da casa dos peladão. Hummm. 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 Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, velho. Desse episódio, velho. Desse react também. Hummm. Eu vou ficando por aqui. Já deixa o like. Aquele like. Um like mesmo. E deixa nos comentários o que vocês querem ver. Se inscreve no canal, beleza? Se possível. Claro. Até a próxima. Falou. Tchau.